Nem vem que não tem Nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa Esquenta o ferro, passa a minha roupa Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá Nem vem que não tem Nem vem de escada, que o incêndio é no purão Tira o tamante, pensa em teco no chão Eu nesse embalo vou botar